Ouvindo o vento Sobre o telhado Ando no quarto Apalpando objetos Contorno noveis Testemunhas de um passado Que foi tão lindo E tão cheio de afeto E a cidade Pela noite Agasalhada Dorme em silêncio Embrulhada em seu clarão Meu desespero Aumenta pela madrugada A noite Tampa o olho e abre o coração Cheiro forte Salado Sincero cheio Igual um tonto Eu ando em meio Da fumaça Que lentamente Em caracola Pelo meio Da claridade Que é filtrada Lá da praça Saio de casa De carona Com a saudade Que mais aumenta A esperança E a ilusão De encontrar Em algum ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca procura Se a noite escura Não tampa A grande verdade Perdi pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade Um cheiro forte É salado Sincero cheio Igual um tonto Eu ando em meio Da fumaça Que lentamente Em caracola Pelo meio Da claridade Que é filtrada Lá da praça Saiu de casa De carona Com a saudade Que mais aumenta A esperança E a ilusão De encontrar Em algum ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca procura Se a noite escura Não tampa A grande verdade Perdi pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade Eu ando em meio 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 Eu ando em meio